GF Designer Paralho! É o brabo porro Já levei porque Tentei dar amor Eu fui desprezado O coração quebrou Já peguei na puta e agora não quero sair Nunca mais DJ, Thiago, RSC O Piazão que você respeita Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pose malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é carma e a Glock O RW confirmou Se quer cair com popô Novinha, tão cai Já que você duvidou do que estou Te amar certo depois do baile Te amar certo depois do baile Te amar certo depois do baile Se não se foda, se foda, se foda Se foda, se foda, se foda, se foda Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Achação cada parte ELA geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei ELA ficou DE 4 E PORREI DO TALO Machuquei, machuquei Achou cada parte ELA geme bem E ME PE DE REPLÉ Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e põe no talo Fiquei com medo Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuada parte Ela geme bem aqui Me pede refém Machuquei, machuquei Ela ficou de 4 e põe no talo Fiquei com medo Fiquei com medo Fiquei com medo Fiquei com medo Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo e você com medo Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.